Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Angola acusa os médias portugueses de serem veículos de campanha de desestabilização e inserência abusiva. O telesornal angolano TPA abriu com a leitura de um editorial em que os médias portugueses foram acusados de ser um veículo de transmissão de uma campanha de desestabilização em assuntos de outros estados. Ao longo de cinco minutos, a apresentadora Silvia Samara referiu num momento em que governos aproveitarão para reafirmar laços de amizade e cooperação assistem-se a ações contrárias. A partir de Lisboa, há quem ainda pensa ser possível fazer ingerência abusiva nos assuntos de outros estados da mesma comunidade. O editorial lembrou ainda que o chefe do estado angolano afastou das suas funções oito generais afetos de sua casa de segurança. Em causas tão suspeitas de ligação a um caso de corrupção. Destaca ainda que os maiores interessados na luta contra a corrupção em Angola são os angolanos e as suas autoridades. O editorial, lido por Silvia Samara, passa nessa altura a focar-se em Portugal, que tem, entre outros, o processo marquês, que se arrasta há anos a fio. O editorial termina com um recado. No meio de toda esta pouca vergonha, resta-nos a consolação do chefe do estado português, o governo e a justiça portuguesa trabalharem pela manutenção das boas relações de amizade e cooperação entre os nossos países. Na quinta-feira, a TVI noticiou que o Ministério Público tinha aberto um inquérito ao ministro angolano da Energia por suspeitas de branqueamento de capitais. A investigação envolve o governante e membros da sua família em alisar os negócios ilícitos ligados ao setor da energia. Um caso ainda mais mediático foi o processo judicial relativo a Manuel Vicente, ex-vice-presidente angolano e patrão da Sonangol. O Tribunal de Relação de Lisboa acabou por enviar para Angola o processo em 2018, com base no recurso interposto pela defesa de Manuel Vicente. O Ministério Público português imputou a Manuel Vicente os crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documento. O ex-vice-presidente do país e antigo dirigente da Petrolífera Estatal tem estado a salvo dos processos criminais. Com base na Constituição angolana, é concedida uma imunidade aos antigos titulares deste cargo, que só termina cinco anos após o fim do mandato. Já a Procuradoria Geral da República de Angola tem mantido o silêncio sobre eventuais investigações. No entanto, chegou a admitir que as imunidades que protezem o antigo governante poderiam ser reavaliadas. O Banco Mundial aprovou um financiamento adicional de 10 milhões de dólares para apoiar a agenda governamental de reestruturação das empresas públicas de Cabo Verde. Em comunicado, o Banco Mundial refere que o financiamento vige a expandir as atividades para reforçar a gestão fiscal relacionadas com o setor empresarial do Estado. Trata-se de apoio adicional ao projeto de 20 milhões, em vigor desde outubro de 2018, com as autoridades de Cabo Verde. O setor empresarial do Estado em Cabo Verde integra ao todo 23 empresas. Fornecem serviços públicos essenciais, incluindo áreas economicamente estratégicas, como os transportes, eletricidade e serviços financeiros. O projeto de gestão fiscal das empresas públicas já permitiu apoiar a privatização da campanha Área Nacional de Transportes Aéreos de Cabo Verde desde março de 2019. Por outro lado, tem proporcionado o reforço da capacidade do Ministério das Finanças no controle do risco fiscal do setor das empresas públicas. O quadro de cooperação entre o Banco Mundial e Cabo Verde para o período de 2020 reconhece a importância de reforçar a gestão fiscal no arquipélago, incluindo também o apoio à adoção de um forte programa de consolidação fiscal para conter o crescente endividamento do país. O Banco Mundial aponta que o endividamento significativo do setor das empresas públicas também se tornou uma fonte significativa de riscos fiscais. Acelerar e aprofundar o processo de gestão do risco fiscal requer reformas no setor das empresas públicas, apoiadas pelo reforço institucional da gestão macroeconômica. Cabo Verde enfrenta uma profunda crise econômica em resultado da ausência de turismo desde março de 2020 devido à pandemia de Covid-19. O setor econômico garante atualmente 25% do PIB do país, tendo-se registrado uma recessão econômica de 14,8% no ano passado. O governo português decidiu proibir a circulação de e para a área metropolitana de Lisboa aos fins de semana, a partir das 15h da passada sexta-feira. Em causa está a subida dos casos de Covid-19 neste território. Na área metropolitana de Lisboa, o governo decidiu retomar a proibição de circulação de e para a área metropolitana de Lisboa ao fim de semana. Significa que, à semelhança do que aconteceu no passado e como a tentativa de não alargar para o resto do país a dinâmica que neste momento existe na área metropolitana de Lisboa, aos fins de semana deixa de ser possível a circulação para fora ou para dentro da área metropolitana a partir das 15h de sexta-feira durante o fim de semana. Esta é uma medida adicional que, não estando na matriz e no conjunto de regras que tínhamos previsto, o governo decide tomar para procurar conter na área metropolitana de Lisboa o aumento de incidência que se tem verificado. Em Portugal, a ministra da Presidência, Mariana Veira da Silva, admitiu que Portugal venha a travar a passagem a um novo desconfinamento face à evolução negativa da situação epidemiológica. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que altera as medidas aplicáveis a determinados conselhos no âmbito da situação de calamidade que o país ainda vive. Como sabem, ao longo da última semana, a situação epidemiológica tem-se vindo a deteriorar e Portugal tem hoje, olhando para a matriz que temos seguido no âmbito da nossa tomada de decisões, uma incidência de 90.5 e um R para o continente de 1.13. Estamos hoje, claramente, como podem ver na imagem, numa situação já bastante longe da zona verde e, portanto, o país está numa situação mais preocupante da que estava há uma semana como um todo com as desigualdades territoriais que conhecem. Em qualquer caso, queria destacar que semanalmente fazemos aqui a avaliação do ponto de situação a nível nacional e que ela hoje se afasta claramente da zona verde, o que significa que para a semana, quando estava prevista uma nova fase de desconfinamento, ela muito dificilmente, com estes números e se continuarem estes números, se poderá verificar. E, portanto, a primeira nota tem a ver com a situação de todo o país, que é, neste momento, mais preocupante do que aquela que vínhamos assistindo. Já, claramente, superior a 1 no que diz respeito ao R e com uma incidência que, sendo ainda mais baixa do que era quando iniciámos o período de desconfinamento, a verdade é que está num crescimento significativo. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que Lisboa terá o mesmo tratamento que os outros conselhos em função da matriz de risco da Covid-19. António Costa afastou também a hipótese de o Governo impor uma antecipação de medidas restritivas na capital. Como sabe, nós fazemos semanalmente no Conselho de Ministros a avaliação da situação pandémica em cada um dos conselhos. Na próxima quinta-feira, portanto, amanhã, faremos novamente a avaliação e, em função da avaliação que fizermos, tomaremos as medidas necessárias. Nós construímos uma matriz que tem dois indicadores fundamentais, um que tem a ver com a taxa de incidência, outro que tem a ver com o ritmo de transmissão através do fator R e é em função dessas variações que vamos aplicando as medidas que estão previstas a cada um dos conselhos e todos os conselhos são iguais para este efeito e, portanto, Lisboa não será diferente dos outros conselhos e terá exatamente o mesmo tratamento dos outros conselhos. Como é habitual, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão totalmente sintonizados e, naturalmente, em torno da seleção portuguesa. Ontem o Sr. Presidente pôde vibrar no estádio com a vitória de Portugal, eu pude vibrar através da televisão. No próximo sábado trocaremos de posições. Eu irei sofrer em Munique o jogo com a Alemanha. O Presidente espero que festeje através da televisão os resultados de Portugal em Munique. Mas, total sintonia até em torno da seleção. A Presidente da Comissão Europeia anunciou aprovação pelo Executivo Comunitário do Plano de Recuperação e Resilência Português. Sublinhou que este irá transformar profundamente a economia nacional e que os primeiros fundos poderão chegar em julho. O dia começou cedo para a Presidente da Comissão Europeia, que esta quarta-feira de manhã deixou Bruxelas para iniciar um verdadeiro périplo europeu. Com os Planos Nacionais de Recuperação e Resilência, os tão conhecidos PPR como ponto principal da agenda, Ursula von der Leyen fez a primeira paragem em Lisboa. E foi na capital portuguesa que estreou a aplicação móvel de leitura do sistema de verificação dos certificados digitais Covid-19. A aplicação ainda está em fase de testes, a fim de se conseguir a completa operacionalidade com os sistemas semelhantes dos restantes Estados-membros da União Europeia. Chegada à Lisboa, a Presidente do Executivo de Bruxelas rumou até ao Centro Ciência Viva, no pavilhão do Conhecimento, e foi aí que anunciou a notícia que tantos aguardavam. E hoje eu estou muito feliz de anunciar que a Comissão Europeia decidiu dar a sua luz verde para o Plano de Recuperação e Resilência. As reformas e investimentos que ele considera vão fazer que Portugal emerge mais forte, mais resiliente e melhor preparado para o futuro. O Plano é claramente abordado com os critérios demandantes que nós estabelecemos juntamente. estabelecido, é ambitioso, é bem-vindo e, mais importante, vai ajudar a construir um futuro melhor para Portugal, para o povo português e para a União Europeia. O que estamos a fazer hoje com a aprovação deste Plano é algo que tem uma dimensão histórica na União Europeia. Eu recordo que quando o Covid nos atingiu, nós estávamos bloqueados no Conselho a discutir as verbas para o próximo quadro financeiro plurianual. E a verdade é que a reação muito forte da Comissão Europeia obrigou o Conselho a reagir e, apesar de ter consumido 5 dias e 4 noites, ter conseguido não só desbloquear o que estava bloqueado sobre o próximo quadro financeiro até 2030, como aprovar este programa que tem uma natureza histórica. É a primeira vez que a União Europeia responde com um programa robusto do ponto de vista orçamental. O Plano de Recuperação Português foi o primeiro a ser aprovado e prevê projetos de 16,6 mil milhões de euros. Von der Leyen desloca-se agora para Madrid para ter uma cerimónia semelhante à que teve com António Costa, mas desta vez com o Primeiro-Ministro espanhol. Esta semana, a Presidente da Comissão vai ainda visitar a Grécia, Dinamarca e Luxemburgo. Foram as informações dadas nesta direção. Até a próxima. O Plano de Recuperação Português foi o primeiro a ser aprovado.